E voltamos com mais Blood West Cara, eu acho que eu já posso comprar a pistola A Orb of Light É Orb of Light? Orb of Night, eu vou vender a minha aqui Pronto, vou comprar aqui a Orb of Night Comprei, fiquei sem grana Fiquei sem dinheiro A Drunken Master eu não vou comprar não Que ela só é boa quando você tá bêbado Não é muito boa não Tem uns itens aqui que seriam bons Tipo esse Dreamcatcher e tudo mais Mas vamos lá Eu acho que eu vou jogar um pouco menos Eu vou jogar menos Stealth nesse episódio aqui Eu vou jogar mais Bang Bang Vamos carregar a Orb of Night Ela tem um bônus interessante Ela tem Dano em inimigos etéreos maior Inimigo morto com a arma da 5 de experiência 5% e ela recarrega mais rápido Ela é muito boa Vamos pegar aqui no inventário Eu vou guardar a Decapitator Que é essa 12 aqui Eu vou tá pegando essa daqui Eu não vou tá jogando em Stealth nesse episódio Pelo menos não com arco né Vou tá jogando em Stealth com as armas aqui Vamos lá Só vou usar o Stealth se precisar realmente Simboiras Eu tenho que Eu tenho que ir até o local de enterro aqui O Burial Site né Simboras Acho que ninguém reviveu Não tem nenhum bicho pra me atrapalhar aqui no caminho Eu tô sossegado Tranquilaço Simbora cara O mapa do jogo parece grande galera Mas o mapa do jogo ele é ok Eu não sei se vocês perceberam isso ao longo da nossa gameplay né Por exemplo Eu já tô na metade do mapa Eu dei apenas uma corrida Sabe Aqui na fazenda eu não peguei a cama Eu caguei Eu não fui atrás da cama não Talvez eu vá depois Pra lá talvez tenha alguma coisa importante né Se eu seguir o trilho Vou seguir o trilho Porque eu não tinha seguido o trilho né Até o final Vamos ver Parece que tem uma continuidade aqui Mas o trilho acaba né Vamos lá Tem um monte de espírito voando aqui É o trilho meio que de escarrilha aqui né Eita Na cabeça Acabou Carrega mais rapidinho Esses car... Nossa Pera aí Que lugar diferente cara Eu não tinha visto aqui Eu não tinha vindo aqui né Eu não tinha visto esse lugar aqui Tem uns locais que eu não explorei né Por causa da... Da minha morte em uns lugares Eu não cheguei a dar uma olhada direito Beleza Mata tudo O revólver é bom demais cara Eu adoro o revólver doido Ah cacete Ah Caralho Como que o cara me acertou Cara Maluco Como que esse bicho me acertou Naquele pulo ali É muito zoado né Mas a escopeta até que deu conta do... Do bicho ali Morreu aqui Pronto Esse jogo ele é muito bom cara Parece um Darkwatch misturado com Call of Juarez Que é um jogo... Parece que... Parece que um... Meio antiguinho já Da última vez que eu joguei Call of Juarez faz um bom tempo Tem nada pra cá não O que que é aquilo ali? É um pistole... O que que é isso? Era um pistoleiro fantasma cara Caramba doido Era um... Uma espécie de... Espectro Olha lá o charuto dele Caramba Eu nunca vi esse inimigo antes cara Caraca o charutão doido Long Jack o nome? Não Não vou usar isso não Deixa eu guardar aqui esse charutão Isso aqui é pra melee Isso aqui eu vou guardar Caramba cara Do nada o espirituzão ali Oh louco Oh louco Hit kill na caveirinha Outro hit kill na caveirinha A caveirinha tá tomando hit kill por causa do dano da arma cara Meu que arma boa Uma caneca pra conseguir dinheiro Munição Acho que não tem mais nada aqui né Vamos ver onde o trilho acaba Fiquei curioso Acaba aqui mas não tem nada pra olhar Antes de ir no cemitério Ah droga Não dá pra subir Eu queria ter uma visão Privilegiada de cima Opa Perturbaram a cova aqui hein O que temos aqui? Caramba Morreu com a flechada Pensei que fosse um item aqui Mas não é não Maluco Que ataque violento aqui hein O que será que eu vou encontrar aqui nesse lugar? Tá cheio de ouro amaldiçoado aqui Eita O indigo Eu vou ter que procurar até o final desse lugar Pra ver o que que tá amaldiçoado aqui O que que eu tenho que pegar né Mata a caveirinha daqui Nossa tem dois o indigos aqui Deve ter três aqui na moral Deve ter Ah tem um inimigo aqui ó Deve ter um monte de bicho aqui cara Será que eu consigo matar o indigo do outro lado com Tiros na cabecita? Eu tô usando a munição de prata Nos inimigos mais fortes Eu acho que eu consigo Droga Cadê? Não! Ignorante cara Morreu Morreu todo mundo cara Esse dano desse bicho é muito ignorante cara Beleza Não era o que eu queria Eu queria matar o indigo De um jeito fácil Não queria ter perdido vida E usado poção Mas fazer o que? Morreu Aqui é um cemitério indígena Tá cheio de coisa aqui Pra gente pegar Eu vou vir por esse lado aqui Ali são Ali é território da fazenda né Será que tem uma caminha pra descansar? Nossa Outro é indigo Será que tem uma caminha pra descansar aqui? Parece que tem Achei a cama da fazenda galera Eu só tô com medo de descansar E acabar trigando né Trigando algum Algum respawn de bicho Vamos ver se a gente consegue matar esse indigo fácil Eu vou usar a melhor munição de todos Acho que a melhor munição é essa daqui Porque a outra ataca fogo né Essa aqui é 100% né Morreu Três tiros na cabeça Ele morre Com a munição de prata Coração é caro Vou comprar Vou pegar Nada aqui Eu vou Checar a parte da frente primeiro Eu vi um coração de um indigo aqui Eu vi um ali Um colar Mas se colar é igual o meu? Teleporta Quando eu tô quase morrendo Uai 50% de chance de quebrar Depois de me teleportar Pra um lugar de segurança Acho que eu vou usar né Ele parece ser bom esse colar É um colar anti-morte né Se eu tiver perto de morrer Ele me teleporta Ao que tudo indica Olha ali o indigão doido Será que o dinamite mata? Vamos ver Dinamite mata Dinamite mata cara Não tinha ideia cara Bom saber que dinamite mata o indigo Ah That's good to know Caramba mano Muito bom saber que dinamite acaba com eles Não tem ouro pra cá Eu pensei que o range dela Fosse até menor Mas é grande o range da dinamite Opa Ouro Munição Maluco Eu tô cheio de munição cara Eu sou o Lord munição Oh carai Será que mata aqui também? Ah Acabou pra você o indigo Pra cá tem o que? Aparentemente Não tem porra nenhuma aqui Morre Minha mira tá melhorando cara Por eu tá usando revolvinho Eu acho que vai tá no fundo desse troço aqui O tal do Do item amaldiçoado Né? Vai tá no fundo desse lugar Por enquanto não tem Não tá em lugar nenhum Esse item amaldiçoado Talvez eu tenha que subir Alguma pedra Vai entender Vamos pro outro lado ali Opa Tá pra cá É pra esse lado aqui Ai cacete Maluco Hit kill no indigo cara Muito Tava muito perto Tomou todos os Shrepples da shotgun Parece tem um item aqui Não, não é um item É só a mão do esqueletinho Cara tem itens pra cá Tem que derrubar Olha Parece que tem um item Um adaga É uma adaga ritualística Um item amaldiçoado cara Eu não vou acertar aquilo Que tá lá em cima nunca Vou pegar esse Ouro amaldiçoado Morre Tem mais nada aqui galera Pegamos tudo Que tinha que pegar Nesse mapa Descobrimos tudo Que tinha que descobrir Nesse lugar E acho que tá na hora De enfrentar o chefão Seja lá qual for Esse chefão Tá na hora de matá-lo O que que é isso? Um escalpo Ah o item não vai cair Porque tem que acertar De outro ângulo né Beleza Um escalpo mítico Cadê? Aumenta a vida máxima Aumenta o tempo De sangramento Aumenta a chance De sangrar Olha Parece útil né Hum Deixa eu pensar Acho que eu vou colocar No lugar desse daqui Dos inimigos esotéricos né Porque ele aumenta A vida máxima Aumentar a vida máxima É bom Acho que mais uma explorada Que não mata ninguém né Opa Opa Um apanhador de sonhos Aumenta a estamina máxima Ih vou usar no lugar desse aqui Pronto Vou usar no lugar do escalpo GG Agora eu tenho um apanhador de sonhos Eu tenho um negócio de teleporte Quando eu morro E eu tenho O stealth O negócio de dar stealth Sneak Perfeito doido Só sobrou O boss final Ai 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 Vamos lá devolver Entregar a parada Que a gente pegou Primeiro vamos vender né Umas coisas aqui Você Vende o coração Eu vou ficar com esse anel Eu vou ficar com as coisas lendárias Que Que vão me servir Em algum momento Isso aqui eu vou vender vai Ectoplasma Eu não vou usar não Vende a caneca Pega o coração daqui Pega o coração Vende pra ele Vende pra ele Vende pra ele Vende o charuto Vende o charutão pra ele Charutão não é Não vou usar Ele deixa a arma muito melhor E tudo Mas não quero usar o charutão não Vende tudo As moedinhas de ouro Eu vou ficar Agora é o seguinte né Eu tô com munição suficiente Pra enfrentar um chefe Será? O tempo para Quando você mira Hum Acho que eu vou comprar isso aqui Esse reloginho aqui E vou usar no lugar Do negócio de stealth Deixa eu ver É Só tem como ver em combate Como é que vai ser Vamos guardar As relíquias aqui Guarda o scalpo Guarda Pera aí Bota a cabeça de galinha aqui né Bota a munição aqui Pronto Caramba Guarda a moedinha aqui dentro Eu tô cheio de moeda Cara Eu tô cheio de moeditas Eu quero mais munição Hum Mais munição Porque eu vou enfrentar um chefe né E nunca se sabe Como é que vai ser Acho que eu vou levar só isso aqui Hum Não tem muito o que fazer aqui Talvez sangramento Vamos pegar aqui Negócio de sangramento Dá pra comprar mais uma poção? Hum Dá eu acho Pronto Vamos lá Escopeta Tomara que seja fácil Esse chefe Encontrei uma coisa dourada Onde você encontrou Você conhece o que é realmente é? Uma terra antiga e sagrada E nativa Burial Como parece Chasing eles Não foi suficiente Para algumas pessoas Como o proprietário De esta Dagger Ok Ele despeitou a vida Em geral E procurou Para fazer Suas murders Mais e mais Blasfemais Não foi suficiente Para matar Em um altar De uma igreja De uma igreja Então Ele começou A matar As pessoas No site Indiano E um dia A pensão Chegou a mente Que seus remains Would ultimately Stain The once Sacred Ground Thus Ele morreu Por sua própria Dagger Caramba O louco Cara Cara louco E Ele me deu uma dica, ok. Ok. O que foi que ele me deu de presente? Olha, me deu um cachimbo. 50% de chance dos ataques dos espíritos errarem em mim. Será que vai ter muito espírito? Eu vou pra uma luta de chefão, né? Então deixa eu tirar o negócio de estamina aqui. Caramba, cara. Que foda. Então aquela daga era de um... De um cara arrogante. Bom, temos que matar o último chefe agora, né? Não tem mais nada pra fazer. O que eu posso pegar aqui envolvendo a pistola, né? Gunslinger. Chance de tiro normal da crítica é uma boa. A prática... Isso aqui não é pra mirar. Isso aqui é pra outra coisa. Deixa eu pegar pele dura, né? Não, isso aqui é contra fogo e explosivo. Só tem coisa ruim, cara. Eu acho que eu vou... Guardar, né? Diminuir a chance de sangramento. Isso aqui é... Aumenta o dano de armas que joga. Eu vou guardar, vai. Deixa eu pegar outro bônus. Será que tem como? Ah, não tem. Bom, ele tinha me dito no diálogo... Que quando eu chegasse num determinado lugar... Era pra eu seguir pra esquerda sempre... Que os espíritos iam me guiar pra algum lugar, né? Se eu dormir aqui no xamã... É mais rápido chegar lá? Não, eu vou dormir aqui mesmo. Vamos lá. Beleza, vejo vocês lá na porta, mano. Talvez eu vá ter que matar todo mundo na porrada, não sei. Aê, tamo aqui. Chegamos. Eu gastei um pouco de munição no caminho... De 12, mas a gente chegou. Chegamos e vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Matar esse chefão. O espírito tinha dito pra gente... Depois que eu vi os espíritos... Ir só pra esquerda, né? Vamos lá. Nossa, tem muita munição aqui, cara. Cara, tem muita munição aqui. Eu tinha ficado com medo de perder munição. Nossa, o jogo tá me dando um monte de munição. Aparentemente é um pequeno labirinto aqui. Mas se eu for pra direção onde o espírito fala, eu encontro o local da luta. Beleza, vamos descer. Ó, um buraco. Opa. Eu devia ter vindo de Winchester, mas essa pistola é tão boa. Caramba. Caramba. Cura. Maluco. Só tem munição aqui. Vamos equipar melhor munição aqui nesse daqui. Só tem munição nesse negócio aqui. Eu vou ficar com o inventário cheio aqui. Eu tô chegando. Eu tô chegando no local. Tem alguma coisa aqui. Hum, aparentemente eu cheguei. Eu tenho que ficar achando esses... Esses bulbos aqui, é? Tipo corações, é? Tava demorando a ter inimigo nesse lugar aqui. Tava demorando a ter inimigo nesse lugar aqui. Filho da mãe, cara. Do nada, dois pedreiros aqui. Dois pedreiros, não? Um mineiro. Eu tô bem aqui ainda. Tô sem visão. Eu tenho que achar mais uma daquelas paradas e atirar. Tamo descendo. A gente tá achando a raiz do mal desse lugar aqui. Tava demorando a ter inimigo. Tava demorando a ter inimigo. Tava demorando a ter inimigo. Eu odeio isso, cara. O bicho, ele mexe a cabeça. A gente erra ele. Mata lá embaixo. Porra, cara. Eu odeio ser trollado assim, cara. Ah, cacete. Ah! Não! Filho da puta! Maluco! Eu tô sangrando demais. Meu boneco virou mulherzinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a adaga aqui. Pra recuperar um pouco de HP no caminho. Será que eu poderia vir por aqui? É, eu tenho que vir por aqui. Pela raiz, né? Mas eu vou vir por aqui primeiro. Vamos lá. Beleza? Não tem nada nesse buraco aqui. Era só um corte de caminho só. Aí! Pronto. Tô enchendo vida. Pouca vida matou. Ashes to ashes. Ai, 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 ai. Pô. Ai, caralho. O vomitador. Lá se vai toda a vida que eu tava enchendo, tá ligado? Eu vou... Quem me viu aqui? Ah, mano. Você não. Ah, ele errou. Ele errou o ataque. Deu miss. Não sei se vocês viram o miss ali na tela. Inimigo tem chance de errar o ataque, né, gente? Com essa 12 aqui. Destrói aqui. É, mas é aquilo, né? Destrói aqui. Cadê os outros? Os outros eu não tenho ideia de onde esteja, né? É foda. É fueda. Olha o vomitador aqui. Tentou me emboscar, otário. Eu poderia passar sem ser visto aqui. Nada. Ei, caralho. Peraí, peraí, peraí. Vem, wendigo. Morreu. Consegui matar o mendigo. O endigo. Tá, isso aqui é o quê? Eu não tô entendendo. Take me to the heart of the evil. Como assim? Tem várias coisas pra destruir aqui. Eu não destruí todos os negócios aqui. O inimigo fica mais fraco? O chefão fica mais fraco se eu destruir tudo? Não tem mais nenhum aqui, pelo que parece. Eu posso teleportar direto pra esse tal heart of the evil, mas eu quero olhar se tem alguma coisa aqui. Será que a vida dele vai estar pela metade? Acho que é uma possibilidade, né? O HP do chefão vai estar tipo pela metade. É, vamos lá. Let's go, mano. Munição correta. Vamos colocar a munição de silver bullet. Qual que é mais forte? Sério. É a de prata. Vamos lá. Deus, volte. Êêêê! A vida do chefão tá... Ai, caralho. A vida do chefão tá na metade. Tirou de doze. Morreu? Maluco. Ele morreu! Ele voltou! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ok! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Uma mulher! Você pode falar com ela! Caramba! Estamos em outro lugar, mano! Eu não tenho nenhum mapa! Aparentemente, nosso personagem fez a missão de Deus ali! Matou a planta lá, a criatura! Foi revivido! E agora foi obrigado a... Olha lá, uma mulher, cara! Eu vou falar com ela agora não! Eu vou encerrar por aqui! As coisas estão no meu baú! Eu estou em outro lugar! As coisas estão no meu baú! Cara... Que luta foda com a árvore! Que luta foda com a árvore! A gente nem lutou com a árvore direito! Ih, a mulher está falando comigo! Quem do diabo é você? Ainda há outro marauder fora de sangue? Ahn... Bom... Eu estou aqui para ajudar! Enfim! Blast! Eu não tenho tempo para isso! Eu vou dar-lhe uma, e apenas uma chance! Passe-la no seu próprio risco! A mulher não confia em mim! O que que eu posso fazer para você acreditar que eu não sou uma ameaça? A mulher não confia em mim! O que que eu posso fazer para você acreditar que eu não sou uma ameaça? Beleza, ganhamos nossa primeira missão, uma mulher de máscara! Quero dizer onde eles possam estar... A mulher chamada Twinn foi a última vez em ir ao norte-oeste, para o Lumber Mill. Ela muitas vezes morre lá por algum motivo. Ok, a menina está em algum lugar... Maluco! Próximo episódio a gente faz isso, galera! O prefeito estava falando sobre uma expedição divina para a Relíquia Sagrada, escutando em um fort. Eu procuraria por eles nesses lugares. Fui!